Boa noite. O turismo é um dos setores-chave do desenvolvimento económico de Cabo Verde e representa cerca de 25% do produto interno bruto do país. Durante os últimos 13 anos, o economista Gualberto do Rosário presidiu a Câmara de Turismo de Cabo Verde e hoje está aqui connosco para um ponto de situação do setor, num momento em que anunciou que já não vai recandidatar-se ao cargo. Desde já peço desculpas pela minha voz bastante afetada pela gripe. Muito boa noite, sr. Boa noite, Adelina, e boa noite aos três espectadores. Há três anos já não queria se recandidatar à presidência da Câmara do Turismo, acabou por se recandidatar. E quais os motivos que hoje o levam a não se recandidatar-se? Não, os motivos são basicamente os mesmos de há três anos atrás. Eu sou apologista de que a mudança é necessária. Eu não sou, como eu disse outro dia, eu não sou vitalício, nem quero ser vitalício de nada. Portanto, três anos à frente de uma instituição é muito tempo. É tempo, com certeza, para nós termos dado todas as nossas virtudes e começarmos a dar os nossos defeitos. Portanto, é fundamental que haja renovação, por conseguinte que surjam outras pessoas, certamente com outras ideias, com outro programa, com outras iniciativas e que continuem a empenhar-se no crescimento da Câmara do Turismo. Portanto, isto, digamos, é um lado da questão. Por outro lado, nós temos a percepção de que concluímos o nosso desafio. Portanto, quando assumimos a instituição representativa do setor privado, no turismo, ela não era uma Câmara do Comércio, era uma associação. Portanto, é algo muito distinto. Colocamos como desafio transformar a associação em Câmara. Não foi fácil, mas conseguimos. Hoje temos uma instituição forte, uma instituição do setor privado, representativa, de facto, do tecido empresarial nesta área, que cobre o país todo e um bom parceiro social, seguramente. Portanto, eu considero que o desafio que a minha equipe e eu tínhamos está basicamente concluído. Portanto, é tempo de mudar, de mudar, obviamente, para continuarmos, como eu disse, a crescer. Além disso, eu tenho projetos pessoais também, que fui adiando. Estou num momento decisivo da minha vida, como outros que já tive. Portanto, é tempo de mudar também algumas coisas, relativamente aos meus projetos pessoais, e que provavelmente, de alguma forma, colidem com o exercício da função de Presidente do Conselho Diretivo da Câmara de Turismo, que requer muita disponibilidade. Qual tem sido o papel da Câmara de Turismo no desenvolvimento do setor, sobretudo nestes últimos três anos, com a mudança do governo? Não, a Câmara é, antes de mais, um parceiro social. E isto, digamos que não mudou de natureza com a mudança do governo. A Câmara, com o governo atual, continua a trabalhar da mesma forma como trabalhou com os governos precedentes, ou seja, como parceiro, como instituição que coopera com as outras instituições, as demais instituições do país, privadas e públicas, designadamente com o governo, que procura soluções de convergência na perspectiva do desenvolvimento do setor do turismo e na perspectiva da defesa, obviamente, dos interesses da classe empresarial que ela representa. Portanto, este papel da Câmara de Turismo mantém-se, é estatutário, resulta também da lei que regula a criação e o funcionamento das Câmaras de Comércio. A Câmara de Turismo é uma instituição reconhecida pelo Estado como tal, portanto, por portaria conjunto dos ministros das Finanças e da Justiça, porque, conseguindo, a Câmara procura cumprir o seu papel como parceiro social, que eu considero sempre ser um dos principais papéis, responsabilidades da instituição. Entretanto, há críticas, houve críticas, quando se recandidatou, da postura de consultoria e de parceria com o governo e com o Estado, ao invés da Câmara ser o representante do grupo empresarial turístico. Foi proposital e necessário esta postura de ser parceiro? A Câmara tem uma postura institucional. Portanto, nós não podemos, não somos um sindicato, para já, nós não somos um sindicato dos empresários. Nós somos uma Câmara de Comércio, como eu disse, regulada pela lei, não é? E nesta base, a nossa responsabilidade primeira é a responsabilidade de sermos parceiro social. É por isso que nós temos assento no Conselho de Concertação Social. E é preciso ver que isto é quase um imperativo constitucional. A Constituição da República de Cabo Verde define como solução das tensões e conflitos sociais, potenciais ou existentes de facto, a cooperação, a convergência, a concertação. Nós somos isso, somos uma instituição e nesta perspectiva somos também consolidadores. É preciso assumir isso com clareza. Muitas leis, inclusive, que já foram aprovadas no país, foram iniciativas, inclusive da Câmara de Turismo. Nós poderíamos apresentar alguns exemplos, mas, sobretudo, a nossa postura no Conselho de Concertação Social foi uma postura sempre de procurar consensos, construir consensos dentro do Conselho de Concertação Social. E isto foi conseguido. Agora, é evidente que quem beneficiou disso foi toda a sociedade cavardiana, todos os parceiros sociais, mas os empresários do setor do turismo também. Vou dar um exemplo concreto. Quando temos um país que chega a acordos sobre política seraliar, por exemplo, e, em consequência, não há greves, ou se registam greves, elas não são significativas, em que os sindicatos respeitam o consenso chegado com o governo e com as instituições do setor privado, obviamente, o setor privado está a ganhar também, porque está a ter um ambiente para o desenvolvimento das atividades comerciais saudável. Mas defende que, portanto, que continue a ser como está a funcionar, como está a funcionar, ou outra e outras vantagens, caso houvesse mais independência de funcionamento da Câmara? Não, a Câmara é independente. A Câmara é independente e fazemos questão disto. Nós não poupamos críticas a ninguém. Quando temos que fazer críticas ao governo, fazemos as críticas. preferimos a crítica construtiva no seio do Conselho de Concertação Social ou, então, numa relação direta com o governo a estarmos na comunicação social. Não é esse o nosso papel. O que queremos é alcançar os resultados. Portanto, neste domínio temos aquilo que se chama o low profile. Portanto, não estamos a fazer carreira nenhuma, nem sequer política, nem estamos a promover a nossa imagem. Portanto, o que importa é que haja soluções para os problemas existentes e procuramos sempre os melhores caminhos, aqueles que são capazes de gerar menos conflito, mas são capazes de gerar mais compreensão e mais cooperação. E, após 13 anos à frente da Câmara, como avalia o produto turístico que Cabo Verde oferece hoje? Satisfaz? Não satisfaz, eu tenho de dizer isso claramente. Portanto, Cabo Verde continua a ser um país de sol, praia e mar. Isto é muito pobre, não é? Para ter uma ideia, a média de um pacote turístico na Ilha do Salo, ou inclusive, são 6 mil escudos, portanto, isto não é nada. Deixa pouca... Podia deixar muito mais, dito de outra forma, poderia deixar muito mais à comunidade cabo verdeana, ao país, mas também àqueles que trabalham no setor, incluindo os trabalhadores. Por exemplo, nós conhecemos países turísticos onde o salário mínimo já era de 70 contos, e eu estou a falar de dados de há 20 anos atrás, não é? Já era, portanto, ou seja, o turismo tem condições para pagar muito mais, por exemplo, quando, e portanto, para gerar muito mais impostos, impostos, muito mais rendimento, muito mais benefícios sociais e económicos, quando efetivamente ele é de qualidade, ele é um produto que, digamos, explora as vantagens que o país tem. Não é o caso de Cabo Verde, portanto, nós não estamos a explorar os eixos mais importantes do nosso turismo, estamos a explorar apenas a vertente de solo, praia e mar, que é um produto comum, que não existe só em Cabo Verde, existe em outros lados, portanto, tanto pode ser feito aqui como num outro ponto qualquer. Não exploramos a nossa diversidade geográfica, não exploramos a nossa diversidade cultural, não exploramos a nossa biodiversidade, a paisagem, o mar, não é? Na sua totalidade, não exploramos a nossa singularidade cultural e a nossa história, que é uma história muito rica e que pode ser transformada em produto turístico, efetivamente. Portanto, nós estamos a fazer aquilo que é mais fácil, mas também aquilo que é mais pobre. Inclusive, não estamos a aproveitar o potencial das ilhas que são mais turísticas do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, o forte do turismo cabo-verdeano não está nem no Sal, nem na Boa Vista, nem no Maio, embora reconheça que o Maio tem um potencial superior ao Sal e à Boa Vista, por razões várias, desde a história, passando pela geografia, passando pela proximidade da Ilha de Santiago e do Fogo, também que é uma vantagem, mas nós não estamos a explorar nada disso e ficamos no setor mais pobre do nosso turismo. Portanto, como dizia... Mas o que é que falha nisto tudo? O que é que precisa ser feito para melhorar o produto turístico que nós temos? Não, faz isto com políticas. O país tem que ter a opção do desenvolvimento destes setores turísticos e do aproveitamento das condições que existem em todas as ilhas de Cabo Verde. Como eu dizia há bocado, para mim, as ilhas com maior potencial de turismo são Santiago, São Nicolau, Santo Antão, São Vicente e Fogo. E não há turismo nestas ilhas. Contritoriamente, temos turismo no Sal e na Boa Vista, apenas. O que existe nas restantes ilhas é marginal. Isto tudo consegue-se, não é? Com políticas ativas, com um turismo em que as coisas não aconteçam porque acontecem, mas porque se faz com que aconteçam. Portanto, aqui há uma diferença substantiva. Mesmo em áreas como o desporto, tem havido recentemente alguma iniciativa, mas temos que reconhecer que o Ministério, portanto, o Ministro do Desporto, portanto, o Ministro do Estado, aqui soube agarrar as questões quando pôde, não é? Mas foi muito por iniciativa de desportistas cavordeanos, como os que se dedicam ao kitesurf, por exemplo, quando o país tem... Nós, a própria Câmara de Turismo, provemos o futebol de praia. Não é na iniciativa de continuarmos a fazer isso. Demos o sinal, o que nós queremos é que, de facto, as autoridades desportivas aproveitem isso, mas, por exemplo, o desporto turístico tem que ser uma iniciativa do Ministério do Turismo, tem que haver políticas próprias do Ministério do Turismo, que obviamente terá a colaboração de outros sujeitos públicos e privados, inclusive governamentais. Portanto, sujeitos como a Câmara de Turismo, com o Ministério do Desporto e por aí fora. E nós não aproveitamos isso. Veja que Cabo Verde é um país onde se pode fazer o trekking, se pode fazer a observação das aves, portanto, o chamado Bajeworking, que é um produto turístico rico. Nós podemos fazer a observação daquilo que temos no mar, baleias, tubarões, tartarugas e por aí fora. Há alguma coisa disto tudo. Acontece, por exemplo, em São Nicolau, neste momento, está-se a fazer, e em São Vicente, a pesca desportiva, que é uma modalidade de facto de elevado rendimento. Para dar uma ideia, eu sei, por exemplo, que no Tarrafalho de São Nicolau, alguém, portanto, porque isto é um turismo de ricos, alguém que foi para lá e parece que é algo comum fazer o turismo que a gente nem sabe, a pesca desportiva, em cinco dias pagou de gorjeta 200 contos. Portanto, de gorjeta, comparo isso com um pacote diário, portanto, isto dá uma média de 40 contos por dia, comparo isto com um pacote diário de 6 contos no salão, do controle inclusivo. Portanto, é isto que precisamos. Portanto, o governo trouxe uma mensagem muito oportuna e atual e necessária, que é a mensagem da diversificação e da qualificação, mas falta fazer. Portanto, ainda não iniciamos sequer os programas de diversificação e de qualificação do produto turístico. Mas o que a Câmara do Comércio, o que é que tem feito para potenciar ou para dar inputs nesse sentido do caminho a seguir para melhor termos um setor de turismo? Demos vários, não é? E damos na medida em que nos é permitido e na medida em que temos espaço para isso. Cooperamos com o governo, por exemplo, no acordo de concertação estratégica, posso dizer que o principal impulso da redação do próprio acordo veio da Câmara de Turismo. cooperamos com o governo no plano estratégico de desenvolvimento sustentável, provavelmente o, digamos assim, a contribuição setorial, eu diria a contribuição do lado empresarial para esse importante plano terá vindo da Câmara de Turismo. Continuamos a cooperar nos planos. Na área da qualidade, já tivemos um passado, não é? Já tivemos um passado em que assumíamos a qualificação dos empreendimentos turísticos, começámos com os restaurantes, atribuindo designadamente a certificação internacional aos restaurantes, certificado ISO. No Salo, temos 10 restaurantes com certificado ISO. Hoje, graças à cooperação entre a Câmara de Turismo, o Instituto Geral da Qualidade e da Propriedade Intelectual e o Fundo do Turismo, a Câmara de Turismo como operacional, temos 10 restaurantes classificados no Salo e 11 restaurantes classificados na Boa Vista, com certificado ISO internacional, ISO 9001 internacional. Inclusive, temos restaurantes com certificado Golden, que é uma distinção de termos em Cabo Verde, tanto no Salo como na Boa Vista. Portanto, nós, na medida em que tivermos espaços de cooperação, faloemos sempre uma lei que nós temos disponibilidade desde sempre para cooperar e alterar, porque o que temos é muito velha, muito vetusto, não serve para nada, é o Estatuto de Utilidade Turística. Vínhamos trabalhando isso com o governo anterior, quando a doutora Leonesa Fortes foi ministro, de facto, este processo foi interrompido, lamentavelmente, e precisa, de facto, de ser continuado, porque o Estatuto de Utilidade Turística que nós temos em Cabo Verde não apoia nem a diversificação dos produtos turísticos e dos mercados, nem apoia a qualidade. Qual seria o objetivo deste Estatuto? É isto que eu estou a dizer, o Estatuto tem que ter como objetivo essencialmente garantir a diversificação do produto turístico e das ilhas turísticas, portanto, dos destinos turísticos cabo-verdeanos, e pode fazê-lo de diferentes formas, inclusivamente com incentivos, com formação, com qualificação das empresas, com criação de condições para que investimentos em outras ilhas aconteçam, com qualificação e, digamos, e incentivos para que outros produtos, alguns que eu citei aqui, possam ser devidamente explorados, a história, por exemplo, para que algumas das nossas cidades de Cabo Verde que têm vocação para serem cidades turísticas, efetivamente, citaria os exemplos, sem excluirmos a capital que é sempre turística, mas a cidade do Mindelo, São Filipe, na Ilha do Fogo, mesmo os mosteiros, Ribeira Bravo em São Nicolau, mesmo São Miguel e o Tarrafal de Santiago, em Santo Antão nós temos a Ribeira Grande e a Ponta de Sol, portanto, são cidades que podem ser transformadas em cidades turísticas e isto, de facto, ajuda na diversificação. Este é um lado, digamos, da contribuição que o Estatuto deva dar para o turismo. O outro lado é o lado da qualidade e a qualidade consegue-se designadamente tendo um estatuto que beneficia quem faz bem, beneficia quem garante a segurança, por exemplo, segurança alimentar, beneficia também quem contribui ou quem faz incluir no seu produto turístico elementos da nossa cultura e da nossa história. Por exemplo, não faz sentido do meu ponto de vista num destino turístico ou numa cidade turística como é o caso da cidade de Santa Maria que os restaurantes não ofereçam a culinária cabo-verdiana e só tenham muitos deles o cardápio internacional eventualmente mais fácil quando nós temos uma culinária diferenciada, rica e que as pessoas apreciam. Não faz sentido, por exemplo, um restaurante ou se calhar até fará mas não pode ter benefícios especiais um restaurante que não tenha música cabo-verdiana acústica, por exemplo, ao vivo que é um produto que nós podemos perfeitamente oferecer pelo menos 6 dias por semana encontramos destinos turísticos onde isto acontece e até é da lei portanto, e a lei pode não obrigar como em alguns casos que eu conheço o caso do Brasil em São Paulo a lei obriga mas a lei pode incentivar. Boa Vista por exemplo é uma ilha turística mas a cidade não é turística não é como Santa Maria por exemplo nesse caso o que é que se poderia fazer para um upgrading na cidade em termos de turismo urbano? Tinha que ter um objetivo quer dizer Santa Maria é uma cidade turística porque nasceu assim e porquê é que nasceu assim? Porque a praia faz parte da cidade portanto e os hotéis fazem parte da cidade portanto não há uma descontinuidade territorial entre as áreas residenciais e hotéis antes pelo contrário há uma convivência há espaços onde encontramos hotéis e áreas residenciais e de ofertas também de outros produtos turísticos simultaneamente dentro da própria cidade a ilha da Boa Vista é diferente a cidade de Sal Rei foi uma cidade de Porto basicamente a cidade do Sal também mas essencialmente uma cidade de Porto e portanto está localizada onde à época não é se entendeu que deveria estar o Porto e a cidade cresceu com isso com o comércio turismo é outra coisa e portanto as praias turísticas não estão na cidade não fazem parte da cidade estão um pouco mais afastadas obviamente é possível criar a cidade turística mesmo transformar a cidade de Sal Rei numa cidade turística mas isto exige que haja primeiro este objetivo definido como objetivo essencial e segundo políticas e medidas concentrâneas com este objetivo que deve envolver todos os sujeitos públicos e privados designadamente o governo e o município o turismo que se desenvolveu nas ilhas do Sal e da Boa Vista com base no sol e praia é no modelo de all inclusive resort all inclusive em que medida que este modelo ainda é atual não estará ultrapassado este modelo de all inclusive não o modelo o produto de all inclusive é um produto que existe no mercado internacional e tem clientes não é e portanto nós não podemos abrir mãos dele devo dizer que 30% do turismo mundial é turismo de solo de solo para a mar 30% então é uma franja do mercado mundial que nós não podemos ignorar assim como 30% do mercado turístico mundial são jovens portanto não podemos ignorar isso e devemos ter também programas de promoção de turismo para a juventude agora o all inclusive como produto existe tem os seus clientes tem os quem o produz e o vende isto é bom Cabo Verde não pode deixar de fazer isso não deve deixar de fazer isso agora o Cabo Verde não pode é fazer apenas isso quer dizer o nosso problema não é o all inclusive o nosso problema é não termos tido até hoje capacidade de uma forma geral para promovermos todos os produtos turísticos que temos potencial e que são mais ricos do que o all inclusive não é a solução não é a rejeição do all inclusive como produto turista é a promoção dos demais produtos que temos condições para oferecer mas que modelo que outro modelo poderia servir a um país insular como Cabo Verde para promover o setor do turismo para além do sol e praia também de montanha e de quer dizer para isso como eu disse tem que ter políticas tem que ter políticas de promoção para não estar a falhar no abstrato vou dar um exemplo concreto se nós queremos o turismo de habitação temos que ter políticas adequadas para o turismo de habitação e até hoje não temos não é? e o turismo de habitação é um turismo importantíssimo porque o rendimento vai diretamente para as famílias portanto para as famílias que têm condições nas suas casas para receberem para receberem os turistas eu quando falo de cidades turísticas sobretudo refiro-me às pequenas cidades enfim às vilas cabo-verdianas que foram elevadas ao estatuto de cidade por via administrativa quando refiro-me às cidades turísticas estou a ver isso por exemplo estou a ver o turismo de habitação como um dos elementos fortes dessas vilas estou a ver a vila organizada como resort ou seja com os seus pontos de atividades lúdicas com os seus pontos de restauração com os seus pontos de acolhimento para dormidas com guias turísticos para acompanharem os turistas explorando digamos aquilo que é a realidade histórica da própria ilha e cultural portanto e podemos dizer que isto existe em Cabo Verde e é forte este país tem uma história que nós procuramos ignorar Cabo Verde faz parte do processo de expansão euro-atlântica portanto Cabo Verde existe por causa da expansão euro-atlântica e portanto nada que aconteceu nesse processo que acabou por desembocar na globalização é estranho ao nosso país e temos que saber contar a história do mundo a partir de Cabo Verde pegando em pequenas coisas aparentemente pequenas coisas para contar a história do mundo a partir de nós e aí sim teremos um produto por exemplo para vender o nosso património tanto o património construído como o património natural é de uma riqueza extraordinária e diversificada veja que em termos por exemplo de património natural aquilo que é a diferença entre uma ilha como a Ilha do Maio e a Ilha de Santiago entre uma ilha como a Ilha do Sal e a Ilha de São Nicolau ou então entre uma boa vista e a Ilha do Fogo portanto ou seja temos que saber explorar isto como eu disse mas para o caso eu não falo essencialmente de modelos eu falo de políticas profissionais que identifiquem os produtos e os promovam estou a falar dos produtos e digamos de um país que seja agressivo em termos de comunicação e marketing e saiba fazer-se conhecer nos mercados emissores externos tanto os mercados tradicionais que hoje digamos assim emitem turistas para Cabo Verde é essencialmente o mercado europeu como outros mercados com potencial a Rússia é um mercado potencial muito importante os Estados Unidos também o Canadá a América do Sul a África que ainda participa pouco no turismo mas aquele pouco que a África tem para Cabo Verde é muito representativo não temos esta capacidade de mateminação em mercados portanto Cabo Verde não faz marketing turístico Cabo Verde vai a feira é uma coisa distinta a feira é uma questão de operadores não é uma questão não é através da feira que essencialmente se permite que o país seja conhecido do cidadão do país emissor porque nós só seremos um destino turístico e efetivo no dia em que o cidadão francês português espanhol alemão sobretudo que é o principal país emissor do mundo ou russo como eu disse ou aqui mesmo dos nossos vizinhos da CDO reconhecer em Cabo Verde um país turístico cidadão e não apenas o turismo a nossa fragilidade estrutural reside no facto de Cabo Verde ser conhecido dos turismo e só conhecerem o Salibovista como destino porque o tipo mas não conhece em Cabo Verde porque o tipo de tour operator que nós temos em Cabo Verde vende este produto só para a Imar essencialmente e portanto vai para as ilhas obviamente que tem melhores condições para este produto e aqui é negado e como fazer esse marketing para vender para vender para vender o país enquanto turístico tem que fazer o seguinte tem que primeiro diagnosticar o país que tem sobre o ponto de vista turístico tem que diagnosticar os mercados emissores e saber o que é que desejam e tem que ter uma estratégia de comunicação que é técnica que é um domínio técnico que permita de facto identificar o Elf como mercado e ter uma ação agora os instrumentos a N instrumentos até cinema e telenovela serve não é? Portanto a N instrumentos aqui nós temos que identificar aqueles que são mais adequados e mais apropriados para nós Presumo que começaram a chegar na Ilha do Sal mais turistas com a entrada em vigor da isenção de vistos para os europeus como se comportaram os serviços a Câmara de Turismo esteve lá presente acompanhou eu não diria que já estamos a receber mais turistas em decorrência da lei vamos a saber portanto esta esta lei portanto esta decisão do governo de isentar do visto os cidadãos dos países emissores que queiram visitar Cabo Verde e não são apenas países europeus o governo obviamente arrancou com a Europa que é um processo mais fácil mas nós sabemos e porque temos trabalhado com o governo que o objetivo não é esse apenas e já há alguns países fora do espaço Schengen e mesmo da União Europeia que estão a beneficiar dessas condições agora isto é uma decisão recente que ainda não teve impacto no fluxo turístico o que ainda existe essencialmente é dentro do processo da obtenção do visto portanto o essencial dos turistas que ainda hoje estão a entrar em Cabo Verde compraram passa a expressão adquiriram o seu visto esta medida entretanto é uma medida que tem inúmeras vantagens que é preciso conhecer a primeira grande vantagem para mim é a vantagem da segurança portanto contrariamente à ideia que muitas vezes se passa esta medida cria condições para uma melhor segurança turística e para uma melhor segurança do país e para o setor do turismo há duas coisas que são intocáveis é a segurança e é o meio ambiente são os elementos essenciais para termos turismo mas Boa Vista e Sales estão preparados para garantirem a tal segurança turística que se precisa vai-se garantir o aumento do fluxo turístico a segurança turística é um conceito amplo e complexo portanto muitas vezes quando nós falamos na segurança turística as pessoas pensam na polícia nós é das últimas coisas em que pensamos a segurança alimentar por exemplo é um elemento essencial quer dizer se nós não temos restaurantes que garantam a segurança alimentar não é e aí a importância do certificado ISO por exemplo porque é isto que o ISO vai garantir vai dizer que aquele restaurante pratica regras as regras da HCCP e outras que garantam a segurança alimentar portanto se não temos segurança alimentar se não temos soluções para as emergências médico-sanitárias por exemplo que são essenciais se não temos boas soluções para evacuações se não temos praias geridas que é uma coisa que falha absolutamente a Praia de Santa Maria é um exemplo do caos que pode existir em termos para a terra de ninguém portanto aí manda toda a gente toda a gente faz o que quer encontramos de facto no mesmo espaço motas de água pranchas de windsurf pranchas de surf banhistas botes de pesca portanto são todos a criar os seus riscos é sério uma série de fatores de riscos que as coisas só não são piores porque Deus é nosso amigo agora um dia como eu costumo dizer Deus pode estar distraído com outras preocupações e pode ignorar aquilo que se passa na Praia de Santa Maria quer dizer que a medida que o Sr. Ministro dos Transportes anunciou há dias de criar uma entidade uma sociedade de gestão de costeira vamos ver isto é a proposta que a Câmara do Turismo fez e insistiu há mais de 10 anos portanto há mais de 10 anos que nós fornecemos aliás isto foi no Encontro Internacional do Turismo e os Encontros Internacionais do Turismo são partilhados normalmente pelos empresários pelos municípios e pelo governo e as deliberações que se tomam eu diria que não são vinculativas legalmente mas são moralmente vinculativas e uma das numa das creio que foi em 2008 aliás em que no Encontro Internacional do Turismo apresentamos um modelo para a gestão da Praia de Santa Maria fazendo segmentação de funções na própria praia portanto as áreas que seriam para uma coisa as áreas que seriam para outras coisas tendo coisas que temos de ter vigilantes portanto por exemplo para que uma praia tenha a bandeira azul que é um estatuto atribuído pela Fundação Europeia do Ambiente tem que ter em cada 50 metros um cavalete com vigilantes para fazerem o acompanhamento da praia não temos nada disso quer dizer que as coisas estão identificadas faltam as medidas concretas para fazer nós estamos a insistir nisto há mais de 10 anos e de forma sistemática quer dizer que o turismo poderia estar a gerar muito mais receitas do que tem isso aí não tem dúvidas portanto Cabo Verde não está a tirar partido da condição de país que é como país turístico não tem a mínima dúvida portanto aí mas não é por razão da praia é pelas razões que eu explicitei mas ultimamente fala-se muito da necessidade de promover um turismo sustentável e com benefícios sobretudo para as populações locais o que é que isto significa na prática? não há turismo insustentável ou o país tem o chamado turismo sustentável não tem nada porque nenhum investidor nenhum investidor investe num país ou numa região onde o turismo não seja sustentável porque ele sabe que tem o investimento dele comprometido portanto e o turismo sustentável tem que ser amigo do ambiente tem que ser amigo das comunidades e do social e tem que ser amigo do econômico essas são as três condições obviamente isto só se consegue através de uma parceria efetiva entre os poderes públicos e o setor privado portanto em Cabo Verde eu não falaria de insustentabilidade eu penso que não chegamos lá ainda mas que há situações de enorme preocupação seja no domínio social não é? talvez até mais no domínio social seja no domínio ambiental há sim há fenómenos que nos levam a meditar que nos levam a ter atenção e que nos levam a sugerir e a pensar e a imaginar implementar medidas que não só contenham não é aquilo que está a acontecer como invertam situações que nós temos para não ser também abstrato eu diria uma situação como a situação da barraca na Boa Vista o bairro conhecido como a barraca é uma situação social que não é boa e digo-lhe nenhum operador turístico nenhum hotel ou outra entidade turística quer que o turista descubra que temos uma situação como a barraca porque isto traz uma nota muito negativa o problema do ambiente o problema do lixo não venha ninguém pensar que o incêndio que houve lá é para resolver este problema espero que não agora quando temos problemas como problemas de saneamento de facto temos que pensar que isto não convive bem com o turismo problemas sociais como eu estou a dizer temos que pensar que isto não convive bem com o turismo porque conseguindo obriga-nos a ter atenção e a evitar esse tipo de fenómenos e a reverter aquilo que já chegou a um ponto que pode brigar de facto com a sustentabilidade agora a questão esta questão é ampla e complexa Adelina porquê? porque nós temos um país que está a ser desestruturado dia a dia quando os governos deixam que o turismo aconteça como fenómeno económico apenas em duas ilhas de Cabo Verde cria-se uma dinâmica demográfica perversa que ela por si própria é geradora de problemas sociais de todo o género veja a Ilha do Sal duplicou a sua população em 10 anos só com imigrantes internos nem estou a falar dos nascidos na Ilha do Sal portanto estou a falar que com imigrantes duplicou a população em 10 anos a Boa Vista quadruplicou a população nós temos um caso com a cidade da Praia que por razões distintas que recebeu em 10 anos 24 mil pessoas e se a gente estudar as estatísticas demográficas percebemos onde é que as pessoas de onde estão a emigrar e para onde vão por exemplo situando-me aqui no cidade da Praia 72% das pessoas que migraram para esta cidade portanto as 24 mil pessoas em 10 anos são do interior de Santiago 22% são do fogo o resto é das outras ilhas isto significa o quê? que se eu não resolver o problema do interior de Santiago e não resolver o problema do fogo para fixar as populações exatamente esta dinâmica é uma dinâmica em bola de neve continua a crescer significa que passamos a ter teremos todos os problemas sociais que conhecemos aqui na cidade da Praia por exemplo inclusive de violência não são os migrantes que criam a violência mas o ambiente que se gera depois propicia isso não é? e o remato que eu queria fazer é este é que seja o interior de Santiago seja o fogo para pegar nestes dois exemplos que é um potencial turístico extraordinário porque conseguindo o turismo seria orientado para estas duas regiões seria por exemplo a forma de contrariar esta dinâmica de fixar as pessoas nas suas comunidades de origem de criar uma economia nessas regiões e portanto criar condições de bem-estar que evitassem depois as migrações internas que são perversas se formos analisar o mapa de Cabo Verde neste domínio nós temos quatro pontos atrativos em Cabo Verde são a Praia São Vicente que também recebeu 10 mil pessoas em 10 anos sobretudo de Santo Antão o Sal e a Boa Vista e as restantes ilhas e municípios do país nem fico para as ilhas são ilhas em que as pessoas estão a sair de uma forma impressionante há ilhas em Cabo Verde que se a gente não tomar cuidado vão ficar desertas de gente mas com portanto com o projeto de regionalização que vai acontecer o que é que isto corresponderá em termos de valia para o setor do turismo em termos de desenvolvimento do turismo já que vai ser uma regionalização por ilhas administrativa primeiro não sei se a regionalização vai acontecer a lei já foi aprovada na generalidade mas falo da especialidade não é fácil depois eu não sei se a regionalização ainda vai ser por ilhas eu defendo outras soluções mas na ausência de nada eu aceito por exemplo a solução da regionalização por ilha embora não me pareça a melhor mas é melhor do que a situação em que nós estamos eu creio que a regionalização sim pode contribuir imensamente ao dar às ilhas a capacidade de decisão nestas matérias portanto que elas próprias consigam no domínio da economia estou a falar da agricultura estou a falar das pescas estou a falar do turismo por exemplo estou a falar do comércio que permita a estas ilhas aos governos não é essa expressão há muita gente que não gosta que se chame governo não é regional por razões várias aqui em Cabo Verde nós temos esse tipo de problemas mas seja aquilo que a gente nos quiser chamar aos governos locais que tenham amplos poderes em matéria de execução de políticas e eu penso que o modelo de regionalização que está previsto que não é o melhor também a meu ver é a regionalização administrativa não considera a regionalização económica é uma limitação muito grande mas este modelo pelo menos permite em matéria de execução nos vários diferentes domínios excluindo os domínios da soberania permite efetivamente que as ilhas sejam mais ativas tenham mais iniciativa e procurem e mais mais do que isso responsabiliza as ilhas pelo seu presente e pelo seu futuro e isto é que muita gente não percebe não percebeu ainda da regionalização a regionalização não é conceder um favor é conceder uma responsabilidade se eu tenho uma ilha região vamos imaginar caso concreto a ilha do fogo as pessoas do fogo não podem dizer mais que estão nesta situação porque outros criaram a situação estão na situação porque não souberam tirar vantagens da condição que têm Soutor o que é que falta para uma maior integração do turismo com a economia local falo isso no sentido do que as pequenas indústrias sempre falam não tiram o proveito o devido proveito da dinâmica que o setor do turismo tem conhecido no país o primeiro desafio é o desafio da qualificação da qualidade não é veja vou pegar também exemplos concretos somos um país que produz queijo e nós importamos muito queijo e o queijo pode entrar de facto e entra na culinária não é na culinária caberdiana para diversos diversos tipos de pratos como a gente sabe desde doces passando por outras coisas mas se o queijo não for certificado não entra no produto nos pacotes fala do queijo fala do grog fala dos produtos relacionais de tudo recentemente por iniciativa do governo da ONU da União Europeia e com a participação também da Câmara de Turismo desenvolveu-se a ação no sentido de qualificar o queijo do fogo para que o queijo do fogo possa efetivamente entrar no mercado turístico eu creio que isto vai ser conseguido não é portanto a primeira condição é a condição da certificação nós somos um país de pesca e no entanto a maior parte do peixe a grande parte do peixe que é consumido nos hotéis e restaurantes particularmente nos hotéis é importado porque é uma responsabilidade muito grande que cada um não assume seja ele tour operator seja ele agência de viagens seja ele hotel quando aceita um produto não certificado se acontecer um problema é que isto tudo as pessoas não sabem tem penalizações se um tour operator inglês por exemplo tiver problemas com turistas ingleses em Cabo Verde que resultam da segurança alimentar primeiro as seguradoras vão ter que pagar vão ter que indemnizar as pessoas seguradoras europeias e pode ir até ao ponto de da prisão dos próprios administradores responsáveis pelos turistas que se trouxeram para Cabo Verde portanto de modo que como a questão é assim tão séria porque o país emissor cuida do seu cidadão como a questão é tão séria as pessoas e as instituições e as empresas agem de uma forma rigorosa portanto excluem tudo aquilo que não é certificado quer dizer que nós ficamos cada vez mais longe de termos os nossos produtos na cadeia não estamos longe eu diria que já estivemos mais perto podemos novamente retomar os processos portanto o processo de certificação e muitas vezes a gente diz isso e dizem não nós temos o nosso instituto geral de qualidade que vai passar a dar o selo de qualidade uma coisa isto é bom não estou a dizer que seja mau antes pelo contrário estimula as empresas caberdianas a serem melhores a terem um selo mas não substitui a certificação internacional portanto não há nenhum país que substitua a certificação internacional por ser o certificado interno porque o certificado interno é nosso agora quando eu digo que eu tenho um ISO já tem outra garantia não é e é portanto é pela via da certificação que nós temos que conseguir isto que está a dizer quais os maiores constrangimentos o setor do turismo tem conhecido nos últimos tempos constrangimentos tem muitos desde questões básicas como às vezes os problemas de energia os problemas de água que hoje estão digamos melhor geridos do que no passado passando pelos problemas ambientais que nós estivemos aqui a dizer o problema do lixo o problema das estradas veja por exemplo nós temos o caso do Salen que a estrada Santa Maria a aeroportos eu diria até espargos está numa situação difícil eu diria miserável cheia de buracos tapa-se um buraco hoje abre-se o buraco amanhã os remendos são piores que os buracos portanto para dar um exemplo de problemas digamos de infraestrutura existente o governo através do fundo do turismo e em relação numa relação com os municípios iniciou algo que é muito positivo que é um programa de qualificação urbana e nós já estamos a ver isso com ainda não temos todos os resultados por exemplo em Santa Maria mas já começamos a ver que Santa Maria vai ser uma urbe com outra qualidade mas eu tenho insistido nisso e tenho dito isso também ao governo continuamos em Cabo Verde a ter a obsessão pelo hardware ou seja trabalhamos as infraestruturas e esquecemos os produtos é evidente que as ruas pavimentadas bonitas como está a acontecer na rua 1 de Junho em Santa Maria é muito importante o município de facto fez a melhor escolha do meu ponto de vista mas se o produto que se vende e o produto não é a rua se o produto que se vende são as cursões são os restaurantes e por aí fora não tiver qualidade eu não tenho nada portanto este é um constrangimento maior portanto é o constrangimento da qualificação e da certificação dos produtos e em matéria de transportes aéreos e marítimos interilhas isto é um problema sério isto é sempre um grande problema como é que isto é um problema sério mas aqui o problema fundamental é do regulador quer dizer o regulador tem que ser mais como é dizer tem que ser mais mais audaz tem que ter mais audácia tem que ter mais visão e tem que talvez perceber que o problema dos transportes não é o problema apenas de transportar pessoas é o problema de viabilizar a economia pois vou pegar de um exemplo que eu já insisti muito no facebook uma ilha como a ilha de São Nicolau que tem um potencial turístico extraordinário é das nossas ilhas mais turísticas que nós temos no país que começou nos anos 90 a dar sinais de querer arrancar inclusive apareceram um conjunto de infraestruturas de acolhimento que andavam cheias porquê? porque tinham uma relação direta diária com o Sal por via aérea a partir do momento em que se deu a volta isto tudo e tenho que dizer isto tem muito anos da Binter e portanto não podemos contribuir as responsabilidades todas à Binter porque isto aconteceu pioraram um pouco não é? pelo menos ficaram na mesma se não pioraram com muita insistência lá se conseguiram se conseguiu o número de voos mas as ligações as ligações não são as melhores quer dizer eu não pela relação histórica existente e pela complementaridade das economias eu não posso deixar de ter uma ligação diária entre São Nicolau e Sal não posso deixar de ter por via aérea e tem que ter mais ligações por via marítima porque as duas economias estão muito interligadas sempre que os navios por exemplo falham e nós temos digamos o navio que está a prestar o serviço à ilha de São Nicolau nas ligações com o Sal é essencialmente o Ribeira de Paúlho não é? nós todos conhecemos quando o Ribeira de Paúlho tem que ir à Doca ao Estaleiro temos crise no Sal de produtos verdes por exemplo e em São Nicolau tem uma crise também porque as pessoas ficam com os produtos sem os poder vender e isto acontece não é um caso pontual acontece recorrentemente sempre que isto acontece porque o seguinte as ligações interilhas têm que ser desenvolvidas não apenas na lógica microeconómica da empresa que obviamente tem os seus interesses quer maximizar o seu resultado e isso é legítimo como empresa mas tem que ter a lógica do regulador que tem que ter na economia um dos elementos da sua decisão portanto isto falta fazer e portanto falta já vimos que no setor de turismo falta fazer muita coisa em termos de política mas entretanto pouco se fala na promoção do turismo interno em Cabo Verde este é um setor que não que não atrai que não interessa ou que não tem vantagens não é que não atraia quer dizer porque as pessoas conhecem o mundo mas entretanto não conhecem Cabo Verde se tiver que viajar por exemplo do Salo para São Nicolau para ir fazer e pego novamente neste exemplo para ir passar uns dias não é e se lhe disserem que a passagem portanto primeiro que tem que passar pela praia depois vai para São Nicolau gasta um dia inteiro nisto portanto perdeu um dia das suas férias só a fazer uma viagem interilhas e ainda se lhe disserem que a viagem é pelos preços que nós todos conhecemos você desiste portanto ou seja nós não precisamos de criar soluções de competitividade Cabo Verde é um país bonito portanto eu digo isto porque felizmente tive a oportunidade de conhecer este país de ponta a ponta é um país bonito e com muita diversidade exatamente diversificado onde se fazem boas férias e que vale a pena conhecer e visitar infelizmente os calvernianos não conhecem não conhecem e sobretudo também somos um pouco extrovertidos no sentido técnico portanto temos sempre a tendência para ir lá fora ver aquilo que temos que ficar temos que ficar mesmo na África eu lembro que quando eu fui a Costa de Marfim pela primeira vez isto foi no ano de 1989 fui à Costa da primeira vez quando conheci a cidade de Abidjan disse meu Deus porque é que a gente vai às cidades europeias temos aqui na África uma cidade como Abidjan portanto precisamos de mais informação também de conhecer melhor o nosso país as pessoas não sabem não sabem do que existe porque não há comunicação não há marketing não há promoção nem nas escolas se estuda sequer e deveríamos estudar isso eu quando fiz a escola primária long time ago nos anos 50 ainda sob a bandeira portuguesa mas estudávamos um pouco das ilhas estudávamos um pouco da demografia da geografia digamos das ilhas e hoje isto não se faz com a intensidade que se deveria fazer e não quando eu falo da educação não me refiro apenas às escolas refiro-me a todo o sistema de informação e comunicação que no fundo pode fazer a educação incluindo os meios de comunicação social portanto precisamos dar mais atenção a esta dimensão do nosso turismo que é o turismo interno outra dimensão que está muito próxima disto é o turismo étnico portanto Cabo Verde o turismo é o que acontece mas acontece espontaneamente nós temos N caberdianos que residem no exterior e que anualmente vêm visitar Cabo Verde mas como eu digo acontece espontaneamente não há não há não há não há não há políticas próprias para trazer ora aqui se nós formos para os indicadores mundiais 27% do turismo mundial é turismo étnico portanto é aquilo que se chama visitas familiares por motivos religiosos também isto representa 27% do turismo mundial em Cabo Verde pela natureza do país que somos um país que tem alguns dizem mais de 50% eu não sei quantos mais de 50% da sua população fora pode ter pelo menos 27% ou mais e hoje não temos isso secretário quais as expectativas do setor do turismo para este ano de 2019 que concretizações seriam relevantes para o crescimento do setor eu tenho boas perspectivas para 2019 sou otimista não é só no turismo eu acho que o país vai vai conhecer muita coisa nova em 2019 e para melhor também não tenho uma leitura má de 2018 eu acho que muito de bom que vai acontecer em 2019 é resultado de trabalhos feitos em 2018 para o setor do turismo eu não estou à espera de grandes mudanças porque nesta área mesmo que a partir deste momento se começassem a desenvolver as políticas que precisamos desenvolver designadamente para a diversificação já falámos aqui e para a qualificação mesmo que começássemos a trabalhar e não começámos ainda teríamos que esperar o tempo necessário para que estas medidas produzissem efeito por conseguindo eu espero um ano de 2019 semelhante ao ano de 2018 o senhor já disse que vai vai reformar-se não é? não vai se recandidatar para a Câmara de Turismo e também está aqui sempre a referir que São Nicolau tem potencialidades tem grandes potencialidades turísticas é neste setor que pretende ocupar-se durante a sua reforma não vou abrir o meu jogo completamente de facto eu tenho como a minha decisão neste momento se conseguir montar o projeto que eu estou a preparar esta é a grande interrogação a minha intenção é mudar a minha residência para São Nicolau porque é a ilha que me viu nascer eu costumo dizer que quem não gosta da família não é? dos filhos da esposa ou do marido da mãe e do pai não gosta da sua comunidade onde nasceu viveu e cresceu onde viu a luz do dia não pode gostar do país também não é? uma coisa implica a outra portanto eu penso que se conseguir montar o projeto que eu estou a trabalhar mudarei a minha residência para São Nicolau pode ser no setor do turismo mas pode ser um pouco mais do que o setor do turismo aquilo que eu gostaria de fazer era um projeto que pudesse beneficiar o conjunto da ilha e o conjunto das pessoas mesmo do ponto de vista do fomento empresarial mas pronto isto é eu prefiro não abrir este jogo agora aquilo que tem que acontecer para me motivar a fazer esta mudança de vida há de acontecer até o mês de março portanto no mês de março certamente já poderemos falar disso mais abertamente do novo projeto mais abertamente muito obrigado doutor por ter estado aqui e obrigado aos telespectadores pela paciência também de nos escutar muito obrigada a todos nós desejamos a continuação de muito boa noite foi aqui a conversa com o doutor Alberto Rosário presidente da câmara de turismo de cabo verde pelo menos até o mês de julho não é? em que haverá nova nova eleição do novo presidente e nós ficamos por aqui muito boa noite e até daqui a 15 dias e aí 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 Legenda Adriana Zanotto